Eu sei que é maravilhoso que vocês tiveram experiências incríveis nesse momento em que cada uma conseguiu investir na sua carteira eu acabei de inventar Eu sei que foi incrível porque vocês tiveram esse momento individual onde vocês aprenderam muito e voltaram e estão felizes mas eu sou escrota e sou um momento de tentando separar o Rouge Eu vou fazer uma série de perguntas polêmicas e talvez bizarras, que talvez vocês fiquem putas, mas vocês podem responder e a resposta é rápida e livre apontem pras pessoas que vocês acham que fizeram essas coisas que eu vou falar Eu expliquei mal, caramba Não tem problema Quem fez as piores escolhas? Uma casou, teve filhos, outra foi implantada Quem teve a sua... Não tivemos, então fui eu Podem apontar pra mim se vocês acharem As piores escolhas depois do fim do Rouge, é isso? É, quem você fala, caramba, não moraria fora, por exemplo ou... Não abriria a mão da carreira Mas é uma pior Eu acho que é a pior escolha É, eu vi a gente... É, eu vi a gente... Cada um... Droga! Quem é do contra? Do contra do quê? Ah, gente! É, é... Vem aqui, vai dar tudo certo, vem Vai dar tudo certo Calma, pera Respira, Tatá Eu tô sentindo de hora Olha, se for do contra é ser questionadora Questionadora É que agora tá rolando o seguinte Nós somos de um movimento de tirar rótulos São cinco contra uma Você tá querendo botar rótulos? Eu sou pessoa sem rótulos há muito tempo Eu tenho vida com 12 anos de idade com parente Não tem rótulos aqui Tá bom Mas sabe, nós somos duas aquarianas aqui Aquariano é do contra É A gente é da resistência É, sabe, assim, normal Tipo, ah, eu quero comer não sei o que A outra fala, não, eu quero comer São coisas simples Não vão mudar a vida de ninguém Eu só quero fazer meu programa Pra minha casa pegar meu dinheiro Mas é que depende do quê? Por exemplo, ah, vamos comer em tal lugar Era só pra apontar É, meu amor, é aqui, é assim mesmo É, nada é simples aqui Tá bom, quem é mais fura greve? Sabe aquela coisa? Vamos pular Fura greve Fura greve Aquela coisa que fala assim Vamos pular na piscina, vamos Aí todas pulam e uma fica Eu? Sério? Fura greve Nossa, eu acho que eu super entro na onda Com a roupa impecável Eu sempre entro na onda Depois fica chateada quando não é convidada É verdade Nossa, eu acho que eu sempre entro Vamos fazer um brinde Não tô bebe Não bebo Mas com água Agora, Fantine, troca com o Lee Rapidinho pra perguntar Como é que foi esse momento seu Da Holanda Dessa liberdade que você teve Pra ter uma nova vida lá Ah, gente Eu soube que você fez mil coisas, né? Você foi pra Holanda Com seu ex-marido Teve seu filho Filha Filha, eu sei, claro Cristine Eu jamais não saberia isso E você foi recomeçar uma vida diferente Foi difícil quando você chegou? Muito difícil Fiz uma escolha louca Fiz questão de estar longe de família Amigos e carreira Pra descobrir quem eu sou Pra educar minha filha Pra reavaliar meus conceitos E foi quando eu comecei a descobrir A minha musicalidade de uma nova forma Porque a Cristine Ser mãe Um filho Traz uma inspiração completamente nova E daí começou a surgir A minha criatividade Aprendi um novo idioma Chorei muito pra aprender Aquele idioma Pode coxar Porque eu tava praticando no banheiro Eu entendo muito pouco de holandês Porque meus parentes são todos Tem Facebook Então eles Tem Google Eles entram e vêm Só pra ver se entende É parecido com o Alemão Qual é? Alemão Por exemplo, uma frase Eu tenho tendência a diabetes Eu entendo Eu tenho tendência Eu tenho tendência Eu tenho tendência De cinco, quatro mulheres Ele é pai, filho e espírito É incrível Eu tenho muito orgulhoso De tudo o que nós fazemos aqui A nova música Eu senti o seu pum Eu senti o seu músico Eu senti o seu músico Eu senti o seu músico De nova música Você quer vermelha Você quer vermelha De contínio hoje? Eu quero Pode ser Nossa, bacana Realmente eu quero Agora vamos trocar Vem pra cá, Lu Obrigada Lu, você teve uma formação erudita Fez conservatório Toca violão Canta pra cacete Obrigada E você escutava o que você cantava? Não E acho que foi daí também Que começou um pouco O seu questionamento Você tinha o seu trabalho autoral Sim Não, eu não tinha O que aconteceu É que eu tinha acabado De me mudar pra São Paulo Eu tinha acabado De sair da minha casa E eu tinha acabado De ganhar uma bolsa Pra estudar canto No conservatório Eu tava achando minha turma E tava me aprofundando Na música brasileira Na música clássica Enfim E descobrindo Que eu gostava de cantar E de repente Veio o Rouge Com as músicas Que nós tínhamos que cantar Então foi um choque Então foi um choque Porque eu tava em formação ainda Fiquei traumatizada mesmo Com o sucesso Que a gente teve É difícil mesmo Foi muito complicado Assimilar tudo aquilo E é difícil Não, mas é difícil mesmo Num dado momento Tudo muda Você é a mesma Você tá cheia de medos Você tem que se mostrar Uma pessoa física Super segura E você não é Você é só Sim Uma menina Com sonhos Que quer aprender E eu falei Um pouco de mim Não chora não Caiu um pouco de mim Aqui agora Eu acho que o sucesso Foi muito complicado Pela forma que aconteceu E aí eu tinha essa referência De que se o sucesso Era aquilo Eu não queria Preferir me esconder Ficar mais protegida Então Essa sua pergunta Que eu nem lembro mais Qual foi Mas eu não consigo Ter vocês aqui comigo E ficar sem a voz Suave e angelical De cada um de vocês Nos meus ouvidos Por isso eu quero Que vocês agora Me embalem Me cantem Me ninem E me façam carinhos E me deem de cober também Porque é hora daquele quadro Abra a voz e o misto Eu sei que vocês São tão talentosos Que qualquer coisa Que eu diga Vocês vão transformar Numa coisa bonita Que pode ser cantada A frase é Me vê um açaí Bem batido Com bastante granola e mel E um toque de guaraná Me vê Um açaí batido É Um toque De granola e mel Bastante granola Me vê Um açaí batido E me vê um açaí Um toque De granola e mel Eu te sou aia Sai uma galinha mineira No pão sírio sem azeitona Sai uma galinha A mineira Com pão sírio sem azeitona Sem azeitona Sem azeitona Eu amo azeitona Então eu amo azeitona mamãe Tá ardendo demais É fuliculite Ou uma azeitonona Eu amo azeitona mamãe Tá doendo demais É fuliculite É azeitona Eu amo azeitona mamãe Tá doendo demais